Fala galera, beleza? Tamo aqui hoje na praia de Tok Tok Ó, a linha do do Apar aqui do ladinho aqui a gente vai fazer a pescaria nela certo? Depois a gente vai lá pra ponta do costão lá e vai lá pro lado de trás vai lá na calheita e vai dar bom na pescaria, ó Tamo com a galerinha aqui, ó Lucas aqui Esse aqui é o Olavo Ó, aqui ó Esse aqui é o Olavo Ó, ó Tamo com o Pedro aqui Pedrinho Né? Olavo tá colando borrachinha na tampa do pedal do Pedro aí Eu ia deixar o Pedro colar Já começou a colar errado Caraca, hein? Começou fazendo merda, velho É isso aí, galera Lucas aí, ó Parceirão nosso aí, vai Vai pescar hoje com a gente Vai ser o Gilberto aí, ó Mais uma pescaria com a gente aí também Beleza? Então daqui a pouco a gente tá lá na ilha do Apar Essa ilha aqui, ó Vai dar bom, hein? Deus quiser Aí já a gente vem com as imagens do peixe lá, galera Valeu Vai lá Cuidado, cuidado, pô Não! Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cadê ele, cara? Coloca aí, é pouco. 10 ml, tá bom. Só 10 ml. Ô, Claudiones, cadê ele, cara? Ele e mais uns outros, né? Poderiam estar presentes. Aí. Bom, vamos lá. Acabamos de tomar um café aqui. Agora a gente vai fazer uma pescaria no visual aqui, ó. O cardume tá na superfície. Ó, tá lá pra cima. Ó. 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 O Gigi tá com uma garacéia e dois pós-de-grossos. Não tem dor. É mole, cara. Olha lá. Ô, pega aí. Vai ver. Vamos ver o que é, Lúcio. Agora veio, cara. Agora veio. Olha aí, cara. Briga aí, olha aí. Briga aí, Antônio. Opa, dublê, hein? Dublê. Olha aí, cara. É briguento. Ah, escapou, cara. Porra, Tessgri. Não deu nem pra ver o que era, mano. Ah, desanime, hein? Ah, Tessgri. Ah, Tessgri. Ah, Tessgri de novo. Tessgri, bora ver. Bora ver. É, agora vou atrás, velho. Na manhã do gato agora. Aí, ó. Na manhã do gato, hein? E aí, ó. Oi, cara. Grandão, cara. Oh, grandinho, mano. Olha esse, capão aqui mesmo. E aí, ó. Aí, ó. De guia MC, mano. Olha isso aqui. É. Aí, ó, galera. Pessoal, acabei de pegar a garopinha. Bonitinha e tal. Deixa eu ficar a favor do sol aqui. Aí, que bonita. Fazer a soltura dela aqui. Ó, tá brava. Vem embora. Vai pra vida. Mais uma garopinha. Tá brava, bicho, hein? Oi? Bichinha brava, velho. Calma. Calma, calma, calma. Aí, pessoal. Mais uma garopinha aqui, ó. Fazer a soltura. Essa aqui é menorzinha. Vamos lá pra vida, né? Olha o tamanho, cara. Bonitinho. Aí, pessoal. Terceira garopinha do dia, hein? Ó. Aí, ó. Já é maiorzinho que a outra. Aí, ó. Fazer a soltura dela aqui. Terceira, hein? Terceira do dia. Deixa eu segurar o celular bem firme aqui. Vai pra vida, garota. Terceira, hein? Acabou de ser uma salinha bonita. Costeirinha aqui, toque, toque, toque. Tarde aí do apara, ó. Bichinha bonita, cara. Já vai pra vida também, ó. Vai lá, garoa. Vai, coisa linda. Acabou de sair, ó. Dublê, velho. E aí, ó. Fresquinho. Aí, ó. Combinado. Caramba, hein, Luka. Dois igual, ó. Dois, dois. Caramba, hein. O dedão já não vai mais, hein. E o Olavo? Olha lá, vou lá. Nossa, a mãe, velho. Olha o tamanho, cara. Olha lá, mostra aí pra nós, aí, bicho. Vamos soltar a espinha aqui pra mostrar. Depois você me manda esse vídeo, hein. Ó. Caramba, essa aqui, cara. Ultralight, né. Olha, ultralightinho, cara. Cara, tem uma bocinha ali, cara. Tudo que será fechando tem. Olha, ultralight, rosa verde, cara. Caraca, e levinha essa aqui, hein. Essa aqui é oito gramas, né, Olavo. Oito graminhas, ó. Olha, deve ter ela aí, bicho, ó. Nossa, nem que terá pegar uma pete aqui. Caraca, nem que terá, Olavo. Troféu, hein, velho. Vá, moleque. Caramba, ó. A isca ajuda, mas o principal foi cabelo bom, né, cara. É, pessoal. Vamos lá. Pra ir fora do ponto aqui, ó. Já peguei umas nulas aqui, né. Peguei umas vinte. Um toque-toque grande, né. Praia ali, ó. Praia de toque-toque grande, bem pertinho aqui do ponto de Lula. Então, vamos lá. Vem tomar um bocinha. Aí, pessoal, engatou, hein. Engatou. Vamos ver se vem. Vamos ver se não vai escapar dessa vez, né. Vamos lá. Se Deus quiser, vai vir. Olha ela lá. Aê, pequenininha. Mais aí. Mais uma aí, ó. Vamos tentar de novo aqui. É um bocinha que a gente vai ver. Elas estão assim. Tá meio fraco o cardumo. Vamos lá. Mais uma vez, hein. Deixando bater no fundo. Ó. Já engatou já, pessoal. Já engatou mais uma. Ó. Já tá brigando. Quando briga assim, ela escapa. Vamos ver. Puxando devagarzinho. Vamos ver se ela... Mais uma. Aí, ó. Zoom, hein, pessoal. Vamos lá. Chama o ponto aqui. Aí, ó. Um pouquinho ali. Vamos lá. Vamos jogar mais uma vez, hein. Bater no fundo. Lembrando que eu tô com os agarelos de chuva embaixo e de silicone em cima, hein. Vamos ver. Vamos ver. É do meu chitacinho. É do meu chitacinho. Engatou. Ó. Na meia... Ah, engatou. Ah. Saiu, hein. Na meia água, hein. Vamos ver se eu pego ela. Ó. Ó. Pegou, pessoal. Meia água, hein. Meia água. Vamos ver se essa aqui vem. Não vai escapar, não. Escapa não, Ludinha. Escapa não, Ludinha. Olha o tamanho dessa aqui, bicho. Olha. Aqui é grande, hein. Olha aí. Caramba, hein. Pegou na recolhida. Na meia água já ia saindo do ponto aqui. Vamos lá. Tentar mais uma vez. A recolhida, hein. Ó. Já engatou mais uma, pessoal. Mais uma, hein. Vamos ver se essa aqui vem. Ludinha. Ô. Tá. Olha aqui. Tinta preta. Tinta dela que quebra as pernas. Olha aqui. Tá bom. Já sabemos. E assim ficou pronto. Pessoal, vou finalizando o vídeo aqui, no final desse vídeo aqui eu vou postar as fotos do gestão da Lula que eu peguei antes de eu começar a filmar, pra vocês verem a quantidade aí. Beleza, pessoal? Ficou aqui em toque-toque grande, ali em toque-toque grande, ali a praia, certo? Ficou aqui pertinho da costeira. Isso aí, pescaria de Lula hoje. Valeu, abraço.